Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, estou atrasando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A pior série de Kung Fu Panda que eu já vi, Cavaleiro Dragão, é do canal Imaginago, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, eu até sou inscrito nesse canal, mas eu acho que eu nunca trouxe algum vídeo desse canal sobre alguma coisa e eu também não sou de acompanhar, eu não sei porque eu sou inscrito nesse canal, eu acho que eu vi alguma coisa nesse canal um tempinho atrás, enquanto eu era inscrito nele, mas enfim. Bom, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e Kung Fu Panda foi uma das animações que eu vi e gostei para um caramba, mas eu só acompanhei os filmes, tá ligado? E mesmo assim eu acho que não foram todos, de qualquer forma foi uma animação que eu gostei pra caramba, então só bora acompanhar aqui o que ele estava falando sobre essa série que eu não conheço naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes por favor deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai que delicia, hein? E reentes a poderosa bilhete-shark está lá, pegue e beija à vontade, continuem me dando visualizações e aproveita a vanadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mariana! Eu vou falar a verdade aqui, galera, vou ser honesto, esse vídeo aqui vai ser só passação de raiva pura! O quê?! E você por um acaso já assistiu essa série nova aí de Kung Fu Panda, Kung Fu Panda, o Cavaleiro Dragão, e gostou muito? Se apaixonou, achou a melhor coisa que você já viu na sua vida? Não assista esse vídeo aqui hoje, estou avisando! O quê?! Eu tô extremamente nervoso aqui, eu assisti esses 11 episódios dessa série que só tem bobice pura, parece até um filme da Vídeo Brinquedo, só que com um pouquinho mais de dinheiro, só um pouquinho! Na boa! Roda essa bobice, tem essa vinheta aí, que logo em seguida eu vou dar a minha opinião, sem spoiler nenhum, sobre essa nova série aí de Kung Fu Panda. Sem spoiler, caso tenha algum maluco que ainda queira assistir essa série depois de ver esse vídeo aqui. Imaginago! Fala, galera, eu sou o Imaginago, bem-vindos a mais um vídeo! Todo mundo sabe, não resta dúvidas, que eu sou um fã absurdo de Kung Fu Panda, certo? Já tem 10 vídeos sobre essa saga aqui no canal, tanto com teorias explodidoras de cabeças que eu inventei, ou histórias de origens, como a dos Cinco Furiosos, ou a dos Cinco Furiosos Antigos, enfim, tudo mais que tem nesse universo aí. Tem conteúdo pra caramba de Kung Fu Panda aqui no canal, e eu tenho certeza que a maioria de vocês também são apaixonados por Kung Fu Panda, assim como eu. Inclusive, vou deixar na descrição aí, pra quem quiser ver a playlist com todos os vídeos dessa série aqui. Mas não tá dando, galera, não tá dando mais, a Dreamox está de comédia com a nossa cara! Comédia, 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 comédia! Kung Fu Panda 3, vocês lembram, foi um sucesso de bilheteria gigantesco, fez 600 milhões de dólares. Isso é um sucesso inegável, é incontestável que esse troço fez sucesso. Por que não teve um novo filme da franquia até hoje? Qual foi a pergunta? Ao invés disso, a Dreamox fica fazendo séries e mais séries, cara. E sinceramente, eu só assisti essas séries aí pela história delas. Porque a qualidade gráfica, a qualidade real delas é bem inferior à dos filmes. É claro, né, é uma série com muito menos dinheiro do que o filme. Pelo menos, todas essas séries que a gente já viu até hoje, elas estavam expandindo o universo de Kung Fu Panda. Mesmo tendo uma qualidade inferior em questão gráfica, tava tendo uma história legal, que você queria saber mais. A gente sempre terminava uma série sabendo muito mais sobre esse universo de Kung Fu Panda que a gente sabia quando começou a assistir. Pô, a gente aprendeu nessas séries aí sobre a existência dos demônios, que ainda tem muito pra ser explorados, eles meio que ficaram na dianteira ali. A origem do Mestre Ugo e dos Cinco Furiosos Antigos. Dos diversos outros mestres de Kung Fu que existem por aí, enfim, um monte de coisa. Até aquela série lá do Prime Vídeo, né, Patas do Destino, que eu não tava querendo assistir, porque sinceramente eu achava que era uma bobice também. Mas acaba que essa série eu gostei dela, porque ela também expande o universo de Kung Fu Panda. Apesar do Pô não ser o protagonista, você tem ali aqueles Mestres do Destino ali que são muito maneiros, a história por trás é bem legal. Mas sinceramente, eu só assisto essas séries aí, porque é a única coisa que tem de Kung Fu Panda, é melhor ganhar essas séries aí do que nada. Porque eu não vejo sentido nenhum existir essas séries aí pra televisão sem ter os filmes do cinema. Tinha que ter séries expandindo os conceitos dos filmes do universo Kung Fu Panda? Tinha, tinha que ter séries sim, tem que fazer mesmo, tem que vender, porque dá grana. Mas também tem que ter os filmes, os filmes tem que ser o principal. Que maluquice que a Dreamworks tá fazendo? Tem que ter um filme a cada três anos de Kung Fu Panda. Mas não, a Dreamworks tá lançando remake de Spirit, tá fazendo Spirit 7, vai fazer remake de Shurek! Vai fazer remake de Shurek, Dreamworks! Sério? Enfim, chegamos aqui nessa série nova, essa série que prometeu ser maravilhosa, da Netflix, que tá lá na Netflix, né? Kung Fu Panda, Cavaleiro e Dragão, nomes fortes, Cavaleiro e Dragão. Por favor, antes de eu falar a minha opinião, deixa o like no vídeo. Pode parar aqui agora e deixar o like aí no vídeo, porque eu assisti 11 episódios torturantes da pior série de Kung Fu Panda que eu já vi na minha vida. E é a pior de longe, uma série feita pela Vídeo Brinquedo, pelo amor de Deus. Então, por favor, deixa o like aí, pra que pelo menos outras pessoas entendam que esse troço é ruim e nem assistam essa bobice, porque… Ah… Ah, tá, já deixei o like. Então, vamos continuar. Quando você dá o like, o YouTube mostra pra mais pessoas. Eu agradeço demais, estamos juntos de coração. Muito obrigado pra compensar meu trabalho. Quem viu a minha análise sobre o trailer que eu fiz aqui no mês passado, quando saiu o primeiro trailer, sabe? Eu tava com uma expectativa legal, eu esperava que fosse uma coisa bacana. E é óbvio que eu tinha que estar com uma boa expectativa. As séries estavam sendo legais, sabe? Qualidade gráfica, eu já superei, eu só tava ali pela história mesmo. Tudo bem, mas não, foi horrível. Essa série do Cavaleiro e Dragão, ela é inacreditavelmente ruim. Foi torturante assistir 11 episódios dessa bobice, dessa série. Foi tão ruim assim, mano. Eu não quero mudar a sua opinião, não tô dizendo que você que gostou tá errado, você que amou tá errado. Eu só quero expor a minha raiva, tirar esse negócio dentro de mim aqui. E eu jogar pro YouTube, pra ver se eu fico mais tranquilo. Pra começar, essa série, ela se passa depois do terceiro filme Kung Fu Panda, né? O Kung Fu Panda 3. Sim, aquele filme em que o Po alcança a maturidade máxima da personalidade dele. Ele derrota o vilão mais poderoso da saga até então. O filme em que ele se torna o Dragão Guerreiro Pleno, lendário. Tudo que a gente sempre esperava do Po. O personagem é o mais poderoso da saga, finalmente. Eu sou o Dragão Guerreiro. Mas aqui nessa série, ele virou um personagem chato, palerma, fraco, xoxo, anêmico. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. O Po nessa série aqui, ele não tá só um pouco bobo, um pouco desengolçado, um pouco atrapalhado. Ele tem medo, medo. Tem uma cena nessa série aqui que ele tá com pavor, como se ele fosse uma criança de dois anos de idade. Quando ele vê os inimigos na frente dele. Chega um ponto que o personagem do filme tem que falar, mano, calma, olha pra mim, vai dar tudo certo, a gente vai sair daqui. Falando com o Dragão Guerreiro, com o personagem mais poderoso da história de Kung Fu Panda. Que isso, gente? Que negócio tem o nome dele, caraca. Você é o protagonista, cara. Não tem por que ficar meio... Por que eu tô falando isso, mano? Pelo amor de Deus, ele tá fraco. A raiva dele tá passando pra mim. Ele tá fraco, ele tá fraquíssimo, ele tá mais fraco do que quando ele começou a treinar com o Mestre Fu lá no primeiro filme, cara. Que que é isso? Não, não pode ser. O Po nessa série, ele apanha de personagens genéricos, apanha real. Ele não parece que é o Dragão Guerreiro que a gente conhece, pelo amor de Deus. O Po, ele sempre foi um personagem engraçado, meio estabanado e tal, meio que faz as coisas no improviso. E é por isso que a gente sempre gostou dele. Só que na hora que a coisa fica feia, na hora que a coisa tá séria, ele precisa ser mais sério. E ele mostra que ele tem uma seriedade, ele mostra que ele tá cada vez mais evoluindo essa maturidade dele. Ele mostra o valor dele. E ele não tá assim nessa série. E ele nem deveria estar desengonçado e infantil. Porque, primeiro, que ele nunca esteve tão infantil quanto essa série aqui. Parece até uma série da Peppa Pig, vou falar a verdade pra você. E ele não deveria estar assim, porque no final do terceiro filme, ele alcançou a maturidade. Ele se tornou o Mestre dos Mestres. Ele finalmente substituiu o Mestre Ugoe, cara. Cadêêêêêê? Ele tá parecendo um bebê nessa série aqui, que realmente tá aprendendo a lutar Kung Fu agora. Ele luta o Kung Fu básico do básico. Eu luto o Kung Fu melhor que o Po nessa série aí. É bizarro como que enfraqueceram o Po depois da gente ver o que ele pode fazer lá em Kung Fu Panda 3, cara. Vê ele nessa forma fraca, ridícula aqui nessa série, é um negócio surreal. Ele nem usa chi. Ele não usa o chi dele em nenhum momento. Esqueceu chi. Não existe chi no universo Kung Fu Panda. Em todas as outras séries, ele usava. Nessa aqui… Não acredito! Não pode ser… O Po termina o terceiro filme, galera, literalmente virando o Mestre do Chi. O Mestre dos Mestres do Chi. Ao ponto de que o Chi Fu, que era o cara mais brabo vivo do Chi, até aquele momento fala… Você pode me ensinar a usar o Chi da forma que você aprendeu a usar? Mestre Po! Você pode me ensinar? E aí, o Po nessa série, ele simplesmente não usa o chi. Ele luta ali como se ele soubesse só o Kung Fu básico do básico do básico. Cadê o cetro? Aquele cetro que ele termina no terceiro filme, que ele busca lá do Mundo das Almas, traz pra realidade? Cadê esse cetro que o Mestre Hugo deu pra ele? Ah, isso? O Hugo me deu no Reino dos Espíritos. Acho que virei o Mestre do Chi. Tá boa, sério. O máximo, o máximo de poder do Chi… Nem menciona isso, mas o máximo que ele usa pra poder fazer alguma coisa na série é pra ele… Cara, parece piada. Mas é pra ele fazer um pula-pula de pedra. É pra ele pular de uma pedra pra outra pra atravessar um rio de lava. É pra isso que ele usa o chi na série. Tá brincando, disse que é brincadeira. Meu Deus, cara, meu deeeeeeus! O Po tá extremamente imaturo nessa série. A gente já viu ele alcançando a maturidade em Kung Fu Panda 3. Então, ver ele sendo uma criança aqui é uma coisa bem bizarra. E outra, cadê os cinco furiosos? Eles morreram, os cinco furiosos morreram. Pelas barbas do profeta! Sim, porque a gente tem duas fuinhas aqui que são as vilãs dessa série. Elas estão procurando as armas lendárias capazes de destruir o mundo. Mas, aparentemente, isso aí não é o suficiente pra chamar os cinco furiosos. Sendo que o Po é o mestre atual dos cinco furiosos, mano. Não é mais o Chi-Fu, desde Kung Fu Panda 3. Cadê o Chi-Fu, galera? Cadê a galera do filme, mano? Cadê a família do Po, que agora tá morando lá na vida com ele? Cadê esse pessoal? Eles não tentam nem justificar. Pelo menos tenta me enganar, sabe? Me faz de palhaço, fala assim, ah, eles foram viajar, estão de férias no Havaí. Inventa alguma coisa! Mas não, eles simplesmente acham que a gente que tá assistindo é idiota. Que a gente não vai dar foto da tigresa, do macaco, dos personagens mais icônicos de todos os filmes do Kung Fu Panda. Ao invés disso, eles deram pra gente essa personagem nova aí, que não tem carisma nenhum, é completamente sem graça. A animação dela é muito sem graça. Ela não é nem tão forte quanto ela parecia que era pelo trailer. Ela só sabe usar uma espada de uma maneira bem ok. E o Po ainda meio que vira um aluno dela. Ela não tem nem 10% da força que ele tem, pelo menos que a gente viu no terceiro filme. E ele fica querendo ser o aluno dela. Ai, me ensinou a ser um cavaleiro? Ai, eu quero ser um cavaleiro, você pode me ensinar, não é? Tá maluco, rapá? Tu é o dragão guerreiro, tu quer ser cavaleiro de bobice e de negócio de Inglaterra? Cadê os teus dragões? Cadê os seus negócios, velho? Eu quero ver poder! E outra, entra um imperador aí, né? Como todo imperador, ele é mau caráter, golpista. Enfim, ele tá se aproveitando de todo mundo ali, só pensa no próprio umbigo. E aí o Po, no começo da série, ele comete um acidente imbecil ali de que ele destrói a cidade inteira sem querer, vira um pateta. Não sabe mais lutar, não tem mais destreza nenhuma. Toda destreza que ele acumulou nos filmes, ele não tem mais aqui. Destrói a cidade toda de burrice. Aí o imperador vai lá e fala… Ah, você não é mais o dragão guerreiro. Pode ser… esse título eu vou remover de você. Não foi você que deu esse título pra ele. Você não pode remover um negócio que não foi você que deu. O título do dragão guerreiro é uma coisa do Kung Fu, que foi dado pelo mestre Hugo e pro Po, que mereceu, que provou que ele era o dragão guerreiro, que literalmente se tornou o dragão guerreiro. Não pode vir o imperador e falar… Ah, eu tirei o título de você. Pô, tem que falar… E daí, mano? Você não tem poder nenhum sobre mim. Eu sou o mestre agressivo do Kung Fu. Quem que é o imperador na fila do pão pra tirar um título que não foi ele que deu, cara? Isso não faz nem sentido, pelo amor de Deus. Sério, eu juro pra vocês, eu tenho certeza que essa série do Cavaleiro do Dragão e do Kung Fu Panda foi feita por pessoas que nunca assistiram um filme do Kung Fu Panda na vida. Alguém falou, ó, faz um filme aí, ó. A série do Kung Fu aí, do urso aí que luta Kung Fu. Faça essa bobice aí que o pessoal gosta. É fazer a galera de trouxa. Sério, o Po, ele tá tão bobo, tá tão palhaço nessa série no nível que a gente não ri dele. E no nível que eu vou te falar, ele tá muito próximo do personagem Pancada. Sabe quem é o Pancada? O personagem daquele filme chamado Ursinho da Pesada da Vídeo Brinquedo. Mas o urso não tem a menor relação com o Kung Fu. O urso dança, e o outro lá não tem a menor relação com o Dança. E o urso fica dançando essa bobice aí. E se já não bastasse isso tudo que eu falei? A história da série ainda é ruim, ainda é chata. Os dois vilões são insuportáveis, o Klaus e a Veruca lá. Ridículos, não tem carisma nenhum pra ser grandes vilões. E a série, a história da série é literalmente ah, vamos chegar daqui até lá porque eles estão lá pra impedir eles de roubar tal coisa. Fica indo pra lá e pra cá e não dá em nada. Não expande universo nenhum. Aparece um monte de personagem novo que é bobo, que não faz sentido nenhum. Não tem nada de Kung Fu nessa série de Kung Fu Panda. Não tem, é ruim. Não expande o universo nem em 10%. Eles até mencionam lá uns mestres lendários que controlam os elementos da natureza e que começaram, que vieram antes do Kung Fu. Mas é só por um minuto, cara. Literalmente depois, eles nunca mais tocam neles a série inteira. E eles eram super legais. Estou mais leve, estou tranquilo. Estou sem. Toda raiva eu passei agora pra vocês. Você que faz qualquer coisa que você quiser com esse vídeo aqui porque não faz mais parte de mim essa raiva, tá bom? E ainda vai ter segunda temporada, tá? A história não acabou no final dessa série. E claramente vai ter uma continuação. Por favor, comenta aí pra mim agora, com toda a sinceridade do mundo. Sério, você assistiu ou tentou assistir essa série? O que você achou? Você pretende assistir essa bobiça, essa série? Eu tô sozinho nessa, só eu que odiei esse negócio. Eu quero muito saber se tem alguém que concorda comigo. Escreve nos comentários a sua opinião. Todo mundo ali pra pensar o que quiser, tamo junto. Aproveita e ó, se inscreve aqui no canal. É só clicar aqui pra você receber as notificações da chuva de conteúdo que eu tô lançando nesse canal aqui, que só fala sobre animações. Você não vai se arrepender não, tá? Tá todo mundo aí comentando aí, ó. O pessoal tá comentando como é que esse canal é uma maravilha, tá bom? Tamo junto sempre. Até o próximo, né? Não sei se vou assistir a segunda temporada, não. Eu não vou assistir a segunda temporada dessa bobiça, não. Bom, tá aí, gente, o canal do Imaginago trazendo um pouco mais do universo, né? Que deveria ser o universo escondido aí do Kung Fu Panda. Infelizmente, pelo visto, não é o caso. Eu, como eu falei pra vocês e repito, eu não vi as outras séries, tá? Porque essa daqui parece ser uma das séries do Kung Fu Panda. Eu não vi esse e ele também acabou me deixando sem vontade de assistir. Porque, francamente, cara, se você consegue fazer três filmes que mostram o cara todo desenvolvido e você vem com uma série onde ele é um bobão e ainda é um aprendiz de uma personagem sem carisma que chegou agora só porque é uma fêmea... Eu acho que fica um negócio meio zoado, tá ligado? Machista! Pronto, vai ter um monte de gente me chamando de machista, mas não é isso que eu tô querendo dizer. Cara, por mim, pode criar vários personagens feminino, masculino, gay... Mano, não tô nem aí, tá ligado? Contanto que agrega, de fato, a história. Agora, fazer um personagem que você sabe que é full... Pofa pra garaca, pô... Vamos botar soda, que é melhor soda pra garaca? Você bota ele como um bobão... Ah, ah... Esqueci, cara. Agora, essa daí é a fórmula de todos os filmes, né? Pega os personagens que antigamente foram berés pra caraca e transforma eles num retardado dependente de mulher. Estou vendo, machista! Pronto, falei, dane-se. Bom, gente, o link vai estar aí na descrição, tá bom? Eu também não vou perder meu tempo vendo essa série, embora eu goste da animação dos filmes, tá bom? A série eu já não vou dar uma chance, mas esse daqui realmente é uma coisa que não vai entrar na minha lista e muito obrigado, Imaginago, por terem nos mostrado isso aí, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. E se vocês quiserem mais vídeos do Imaginago, deixe na descrição do vídeo pra eu entender que vocês curtiram e querem que eu traga mais Imaginago pra vocês, falando de filmes, séries, animações, que eu também curto, tá ligado? E também, de repente, tem animações que eu ainda não assisti, por exemplo, aquele do... Imagina... Como é que é? É da... Ai, cara, eu esqueci o nome agora do... Da animação, rapaz. É... Divertidamente. Eu até vi aqui um trecho que ele colocou. E aí eu pensei, cara, eu nunca vi esse desenho, essa animação. Talvez eu até vejo um dia com vocês em live. O que vocês acham? Deixa nos comentários também pra gente assistir junto, tá? Dá uma olhada nos vídeos aí, tá bom, recomendados. Eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Tchau, 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 tchau.